Olá, sou Amaury Oliveira e este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar mais uma vez sobre a enxertia, um assunto que sempre desperta interesse, curiosidade e muitas dúvidas, principalmente entre os iniciantes. Neste vídeo falaremos sobre a enxertia de colagem, ou enxertia com cola, cola instantânea mesmo. Para isso estaremos utilizando três cavalos, ou porta-enxertos, que foram cedidos gentilmente pelo amigo Valmor, da rosadodeserto.com.br. Valmor sempre colaborando com o nosso canal e com plantas de excelente qualidade. Muito obrigado, meu amigo. Utilizaremos como planta doadora de material genético essas outras duas rosas aqui. Uma pantuma, que veio da Índia Rosa do Deserto, do meu amigo Rangel, e uma M9, que veio da Plantar e Viver, da minha amiga Vivian. Obrigado aos dois. Então, estaremos utilizando essas duas plantinhas para a retirada de material genético e enxertando em nossos cavalos ou porta-enxertos. Este vídeo faz parte de uma série dedicada exclusivamente a demonstrar as principais técnicas utilizadas para se fazer enxertos em roda do deserto. Já publicamos um vídeo sobre enxertos de garfagem. Se não viu ou se não lembra dele, basta clicar nesse link que está aqui acima do vídeo. E em breve estaremos mostrando como se faz um enxerto de pressão. Mas vamos voltar ao que interessa. A primeira coisa que vamos fazer é podar nossos cavalos. Podemos podar os três de vez e esperar sua seiva estancar, ou ir podando um a um, conforme formos fazendo o enxerto. Isso fica a critério de cada um. Aqui já havíamos feito uma poda anteriormente para melhorar sua copa. E hoje estaremos cortando este outro galho para fazer esta demonstração para vocês. Sempre que for possível, tente conciliar a poda com a sua enxertia. Assim você não perde material genético e ainda aproveita para treinar. Fica a dica. Para realizar nosso enxerto, precisaremos de uma faca ou estilete. Fica a seu critério. O importante é que esteja sempre bem amolado. Vamos precisar de álcool para fazer a esterilização das lâminas de nossa faca de poda ou estilete. Sempre que você precise efetuar cortes, vai precisar de álcool para fazer a esterilização de suas lâminas. Não se esqueça disso. Papel toalha ou papel absorvente. Pode ser o bom e velho papel higiênico mesmo, sem problema. Cola instantânea. Pode ser de qualquer marca. Escolha a que for mais fácil de você encontrar, desde que seja uma cola rápida. E se possível, se você tiver, utilize plaquinhas de identificação. Nela colocaremos as informações que acharmos relevantes em cada um de nossos enxertos. Ajuda muito quando você quiser buscar informações sobre o enxerto, sobre o experimento que você fez. O primeiro passo, como sempre, é esterilizar nossas lâminas. Tanto da nossa faca de poda, neste caso foi um presente do meu grande amigo Valmor, obrigado Valmor, ou de nosso estilete. Esse ninguém me deu, comprei mesmo. Lembrando sempre que você deve proteger o dedo, porque estamos efetuando cortes. E não queremos podar os dedos, apenas as plantas. Vamos trabalhar sempre com o máximo de segurança. Então, coloque uns paradrapos e role um paninho para ficar devidamente protegido. Bem, então vamos lá. A primeira planta que estaremos trabalhando será esta voluntária aqui. Então, aqui temos uma rosa do deserto de semente, que será a nossa porta enxerto ou simplesmente o cavalo. Vou dar uma distância do seu caldex. Não gosto de cortar muito em cima. Prefiro sempre copas baixas. Mas isso é uma escolha pessoal. Você pode cortar mais para cima ou mais para baixo. Você pode cortar onde você quiser. Porém, eu prefiro sempre cortar um pouco mais baixo. Vou deixar algumas gemas de brotação, três ou quatro, e corto. Ou então decidi que vou cortar ou vou estar cortando ela aqui. Este galho eu vou guardar para enraizar depois. Um lembrete é, essas facas de poda são sempre muito amoladas. Então, sempre tome muito cuidado com suas lágrimas. Tá bom? Para esse tipo de enxerto, quanto mais seco ou reto for o corte, mais fácil será do nosso enxerto dar certo ou simplesmente pegar. Posicionou a faca, apoiou, puxou e pronto. O corte está feito. Sem serrilhamento. Reto, limpo. Acabei de fazer o corte. Então, vamos esterilizar nossa lama para evitar contaminação cruzada. Agora, vamos retirar o material genético que já será enxertado em nosso cavalo. Nós vamos retirar esse material genético da nossa pantuma, que já está sem um dos galhos. E agora, vou estar retirando o outro. Assim, vamos ter material para enxertia e, de quebra, ainda vamos aumentar os galhos, trabalhando melhor a copa da nossa pantuma. E vamos utilizar o galho inteiro, você me pergunta? E eu lhe respondo, não. Vamos utilizar apenas um pedacinho que tenha 3 ou 4 gemas. O que já estará de bom tamanho. O restante estaremos guardando para fazer outros enxertos. Vamos contar nossas gemas. Temos 1, 2, 3. Pronto. É mais que o suficiente para o que queremos. Vou acertar esse corte e ele estará pronto para ser enxertado em nosso cavalo. Vou estar selando a parte de cima e aproveito para dividir esta cola entre o próprio material que vai ser enxertado e o galho de onde ele foi retirado. Mas você pode fazer como você quiser. Faça assim porque acho mais prático mesmo. Só por isso. Do galho vamos estar retirando todas as suas folhas. Afinal, não vamos precisar delas para nada. Então fica uma dica importante. Não arranque as folhas. Corte. Desta forma, não vamos danificar nenhuma de suas gemas de brotação. E agora mais uma dica. Um pulo do gato para quem gosta de enraizar seus galhos. Ao cortar seus galhos, passe uma fita de enxertia ou cola instantânea na parte onde efetuou o corte. E deixe ele descansar em local arejado com sombra por mais ou menos 3, 4, 5 dias. E depois pode colocar ele para enraizar. Claro, retirando a fita de enxertia. Você vai notar que ele vai enraizar mais facilmente se você fizer esse procedimento. Então vamos mais uma vez voltar nossa atenção ao nosso enxerto. E mais uma vez, será necessário esterilizar a nossa lanta. Depois vamos dar um corte aqui em nosso cavalo. Ou na planta que receberá o enxerto. Precisamos de tecido fresco, porque este já está oxidado. Olha a cor dele. E eu quero este tecido limpo, vivo e fresco. Vou fazer o mesmo com o material que será enxertado. Este aqui. Então vamos partir para o enxerto propriamente dito. E como faremos isso? Bom, primeiro eu vou procurar uma posição boa para poder filmar e você ver melhor. O importante é que seja feita a pressão para que essas duas partes fiquem juntas, unidas, coladas uma na outra. E então vamos vir com a cola instantânea e espalharemos aqui ao redor. Simples. É só ir colando. Por isso o nome é enxerto com cola ou enxerto de colagem. Simples. E qual o segredo para que este tipo de enxerto dê certo? O maior segredo, eu diria, que é achar uma posição confortável para que sua mão não mexa durante a colagem do enxerto. Veja, você tem que aplicar pressão para não deixar que a cola entre na parte de baixo do enxerto. Porque se a cola entrar entre o enxerto e o cavalo, a condução de seiva será bloqueada e seu enxerto não será alimentado. Consequentemente, ele irá secar e não vai dar certo. Como você terá que segurar seu enxerto por algum tempo, para que ele fique bem colado, então você vai precisar encontrar de fato uma posição que lhe seja confortável. E quanto tempo eu vou precisar segurar, Maurício? Tente segurar pelo menos, eu diria, que por uns dois dias. É, 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 pegadinha do malandro. Segure até perceber que está firme ou colado. Não tem um tempo muito certo. Mas tem que fazer pressão. Senão a cola entra por baixo, como já lhe foi dito, e seu enxerto vai para o belelé. Bom, aqui está o nosso primeiro enxerto de colagem. Não é uma técnica difícil, mas requer atenção quando você for fazer. Temos aqui um, dois, três e quatro pontos de brotações. O que é mais que o suficiente para que nosso enxerto tenha pelo menos duas brotações. Diria até que pode ter mais. Lembrando que esta parte de cima já foi selada. Então agora só nos resta aguardar as brotações. Então vamos separar ele e nossa pantuma. E estaremos acompanhando de perto para ver como serão as suas novas brotações. Então vamos partir para o nosso segundo enxerto. E mais uma vez nós vamos começar com... Exatamente. Com a esterilização do nosso material de corte. E vamos continuar com a nossa faca de enxertia. E qual é a vantagem entre a faca de enxertia e o estilete? Simples. A lâmina de nossa faca de enxertia não oxida. Porque ela é feita de um aço especial. Já o estilete vai oxidar muito rápido. Sempre depois de três ou quatro cortes, ele já começa a apresentar oxidação. E deve ser substituído por uma lâmina nova para evitar contaminação. Mas a maioria não tem uma faca de poda. O que é que eu faço? Não tem problema nenhum. Use o seu estilete. Mas descarte sempre que a lâmina apresentar oxidação. Se você gostou ou quiser adquirir uma faca de poda, nosso parceiro Gotamagica tem essas faquinhas para vender. Você vai encontrar o contato de todos os nossos parceiros no descritivo desse vídeo. Corre lá e vê. Vamos para o nosso segundo enxerto. Pois bem, o primeiro passo será retirar o material genético que vamos utilizar. E faremos isso com esta M9 maravilhosa que veio da Plantar e Viver. Vivian, grande abraço. Está até com uma florzinha aqui. Vou retirar o material genético desta belezinha aqui. Com isso, vou aproveitar para ganhar mais galhos e começar a trabalhar a arquitetura de sua copa. Então devo podar novamente daqui a mais ou menos quatro a seis meses. Quem sabe menos. Vai depender do desenvolvimento da nossa plantinha. Vamos retirando as suas folhas e dando as dicas. Como já falamos com a pantuma, vamos estar retirando as suas folhas, mas sem arrancá-las. Vamos apenas cortar com a nossa faca de poda, mas você pode fazer isso com o auxílio de uma tesoura sem problema nenhum. Um dos galhos vamos tentar enraizar e o outro vamos utilizar para fazer outros enxertos. Aqui está nosso galho, já todo desfolhado. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo galho, retirando todas as suas folhas. E pronto. Aqui passar o filme de enxertia no pequeno enraizar e o outro vamos utilizar agora. Não precisa passar filme. Vou selar o galho de nossa planta doadora com cola instantânea. Como já mostrei, compartilhe a cola que selo o material que será enxertado com o galho de onde ele foi retirado. Mas pode ser feito do jeito que você quiser. Só acho que desta forma é mais prática. Deixe separada nosso M9 e vamos trazer os nossos porta-enxertos ou cavalos aqui para perto. Mais uma vez, vamos esterilizar nossa faca de poda. Como sempre, não vou podar muito alto, porque não gosto, mas fica ao seu cuidado. Apenas dê um corte seco e rápido. Vamos enxugar sua seiva. Agora eu vou ver como vai ficar o enxerto no nosso cavalo. Dá para ver aqui que o tecido já oxidou. Então precisaremos cortar um pouco. Lembrando que do outro lado eu já selei com cola. Então vou cortar a parte oxidada e estará pronto para ser enxertado. Vamos colocar ele no cavalo. Note que são de espessuras ou grossuras muito parecidas. E o que isso significa? Significa que a cicatrização vai ficar praticamente imperceptível. Contribuindo para que a nossa roda do deserto fique ainda mais bonita. Sempre que puder, procure um enxerto de espessura parecida com o seu cavalo. Assim você vai estar melhorando ainda mais a estética de sua roda do deserto. Uma dica muito importante nesse tipo de enxerto é em relação à pegada no cavalo. Tem que ser uma pegada firme, porém confortável. E qual é a melhor? A melhor é a que lhe der maior segurança e lhe deixar mais confortável. Pode ser nessa pegada aqui. Não tem problema nenhum. O enxerto ou cavaleiro está no centro. Vamos fazer pressão para deixar firme e literalmente vamos começar a colar o nosso enxerto. Pode ser nessa pegada aqui. Não tem problema nenhum. O importante é que o enxerto ou cavaleiro esteja no centro do cavalo. Vamos fazer pressão para deixar bem firme. E literalmente vamos começar a colar o nosso enxerto. Com a ajuda de um palitinho de churrasco, comece a fazer essa colagem. Mas pode usar o que quiser. Palito de dente, uma varitinha, o que você tiver aí para fazer. O importante é fazer pressão para que não passe cola para baixo do enxerto. Não deixar a mão mexer ou o material genético vai terminar saindo do lugar. E vai espalhando a cola ao redor de todo o enxerto. Vale soprar. Dessa forma a cola termina secando um pouco mais rápido. Esta definitivamente não é uma técnica de enxertia considerada difícil. É até considerada bem fácil entre os colecionadores. Mas requer alguns cuidados e atenção na sua execução. Mas se fizer como estamos lhe mostrando, vai conseguir sem nenhum problema. E está pronto. Enendo eu. Aqui podemos ver claramente que temos uma gema de brotação, duas gemas de brotação, três gemas de brotação e por fim a quarta gema de brotação. Está pronto. Tranquilo. Beleza. Então vamos para a nossa última plantinha. Mas acho que está dando para ver que é bem fácil. Não tem nenhum problema. Esse eu vou fazer um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. A mesma coisa. Vou cortar ela mais ou menos aqui. E vamos estar colocando mais um enxerto vindo da nossa M9. Que é esse pedaço que está aqui. Já selamos a parte de cima, tá bom? Agora vamos cortar a parte de baixo para deixar o seu tecido mais fresco à mostra. E vamos por ele no lugar. Ou seja, aqui. Notem que a cada enxerto que vamos fazendo, vamos esterilizando a nossa faca. Um dos fatores que mais influencia no resultado final desse procedimento é a limpeza ou a sepsia que fazemos em nossas ferramentas de trabalho. Então fique atento a isso. Sempre limpe sua ferramenta de trabalho. Vamos cortar nosso cavalo. Corte seco. Agora vamos limpar com nosso papel absorvente. Aqui é o material que vamos estar enxertando em nosso cavalo. Lembrando que podemos ter diversas pegadas. E as que eu utilizo mais são essas duas que eu mostrei. Abraçando o cavalo com toda a mão e usando o polegar para fazer a pressão. Ou abraçando o cavalo com os dedos e o polegar e fazendo pressão com o indicador. E qual eu devo usar, você me pergunta. A que lhe der maior segurança. Ou aquela que você se sentir mais confortável em fazer. Sem nenhum problema. Posiciono o enxerto no meio. Faço pressão para baixo com o indicador. E pinço o cavalo ou o porto enxerto com esses dedos. Verifico se está em uma posição confortável. E começo a colar o nosso enxerto. Mas você pode ter ou achar outras posições. Ou outras formas de segurar. Fique à vontade para experimentar. Ou descubra a maneira que mais gosta. Não existe uma regra. Pode inventar a sua. Segure sem mexer. Até que sinta que o enxerto está firme ou colado ao cavalo. Se cansar, use a outra mão também. Sem problema nenhum. O importante é que ele fique fixo e não mexa. E pronto. Terminamos o nosso terceiro enxerto de colagem. Ou enxerto com cola. Bem, aqui é um bônus. Esta é uma das rosas do deserto da minha filha Gabi. Que trapei de ácaros. Podei. E agora estou fazendo os enxertos diferentes para ver no que vai dar. Em um caso específico como este, é importante ver em que lugar vamos pôr o nosso enxerto ou os nossos enxertos. Já temos o enxerto de patuma e vou pôr dois enxertos de M9. Nos próximos dias volto a fazer outros enxertos, possivelmente de pressão. E vou mostrando a vocês passo a passo. Vou retirar esta brotação e enxertar neste galho. Outra dica muito importante é que esta é uma das duas técnicas de enxertia que podemos utilizar para fazer enxerto com pontas de galho. Então, em pontas de galho, recomendo que se utilize sempre a técnica de garfagem, que mostramos aqui em um vídeo anterior, já deixamos até o link. Ou a técnica de colagem, que é esta que estamos mostrando neste vídeo. Bem, aqui já pegamos de uma forma diferente. O importante é não deixar a cola passar para baixo do nosso enxerto. Você pode segurar da forma que você quiser, que lhe convier. Bem, acho que já mostrei até demais. Vou finalizar com este enxerto de ponta de galho. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. E que se sintam estimulados ou encorajados a replicar aí na sua casa, em uma de suas plantas. Esta aqui terá cinco cores depois de pronta. Se ficou curioso ou curiosa, acompanhe nosso canal, veja os próximos vídeos, que você vai ter uma surpresa. Bem, por hoje é isso. Se não é inscrito, aproveite e se inscreva em nosso canal. Se puder, ative o sininho de notificações. E se gostou de nosso vídeo de hoje, deixe seu like e comentários. Isso ajuda muito ao nosso canal. Assim que tivermos novidade com estes enxertos, faremos um outro vídeo e estaremos aqui compartilhando com vocês. Vou aproveitar para destacar os nossos parceiros, porque sem eles nada disso seria possível. Em todos eles, você vai encontrar produtos e informações de boa qualidade sobre o cultivo de rosas do deserto. Se possível, dê preferência a um deles. Seja um parceiro, não cobramos nada por isso. Basta passar uma mensagem para a gente. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Logo, logo nos encontraremos mais uma vez aqui em nosso canal, assistindo a um vídeo novo. Então, tchau, tchau e fique com Deus. Tchau, tchau.